Ministro, as passagens aéreas no Brasil são muito caras na comparação com outros países do mundo e especificamente alguns trechos são caríssimos. A gente viu na ponte aérea Rio-São Paulo, até com uma questão de estrangulamento, de demanda, o preço é muito alto. Pergunto para o senhor, por que essas passagens são caras e há aí algum estudo de se abrir ainda mais o mercado brasileiro de aviação doméstica, não há? O mercado tem que ser aberto e há a necessidade, o compromisso e a vontade de abrir. Não há nenhum, o que nós queremos é concorrência. Abrir mais então. Quanto mais concorrência tiver, melhor. Agora, é importante que não só você, como seus ouvintes, todos nós, entendamos o que é você viver em uma economia de mercado. Você tem que disputar, discutir preço. Preço é muito confortável quando você vive numa ditadura, seja ditadura política ou seja ditadura econômica, em que você tem preços controlados, por exemplo. O governo controla o preço para você. Está caro, reclama do governo. Está barato, reclama do governo. Tem que cair, reclama do governo. Quando você tem a liberdade, você coloca o preço no mercado. Se você se organiza, você compra a passagem muito barata. Rio, São Paulo ou para qualquer lugar que você vá, tanto interno quanto externo. Agora, se você toma uma decisão de ir para qualquer lugar e sai da sua casa e vai ao aeroporto, compra a passagem na hora, evidente que aquela passagem vai estar mais cara. Então, é uma questão como em qualquer outra atividade. Se você procura, você encontra preços melhores. Se você não procura e vai em uma casa de grife, você vai ter um produto similar a um preço muito mais caro, porque você paga pela grife, você paga pelo fato de ser uma resposta imediata. Então, a sugestão que eu dou é que se programem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho